Toasty! A gente tem que rastrear os graduantes. Ainda nada do Octavius? Não, nada. Os legistas nem conseguem fazer uma varredura da Times Square. O departamento todo está doente, menos o estagiário. Talvez eu consiga achar alguma coisa. Eu te conto o que descobri. Sabe do que eu gosto em você, garoto? Você tá sempre se superando. Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de Taskmaster. Porque você fica me tascando testes? Tá muito na cara esse nome. Tenho um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade. Esses mercenários não seriam os seus mercenários, né? Não. Só sei que estão sempre os tempos vagos pelo trabalho, a menos que você os investe na sua área. O que você ganha com isso? Eu posso observar e aprender. Atacar! Se apostem! Vai encontrar a melhor pizza da cidade? Claro! Mas o que você ganha com isso? Mas o que você ganha com isso? É muito legal! Mas acho que o nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island. Insegurança. É tipo o ciclo da vida. O ciclo da pizza ruim. Tá bom, você tá certo. É um bom ponto de vista. Valeu, Pete. effort. Equipes, aqui na central. A chefe quer uma atualização do Tittier District Avenue. Central, violação do Estatuto 237 da Lei Particial. Detivemos uma reunião ilegal. Nos informe como proceder. Spider-Man! Veio dar uma mão? Achei que podiam precisar, senhor. Você não tem ideia. Nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo. Os peritos estão sofrendo para analisar. As notícias dizem que foi aqui que o Otto liberou o bafo do diabo. Deve ter algum resíduo que eu possa rastrear. Tem um resíduo nessa placa. Talvez eu possa isolar. Sequência líder rica em AT. Parece promissor. A corresponde a um... De um resíduo com um foguete. Empty. De uma adolescência. Abre um... De uma adolescência. Um esiste para o do diabo? É tudo. De um resíduo. Doine. Vamos lá. De uma adolescência. Está ficando uma... CPF 1 modificada da Oscorp, definitivamente bafo do diabo. Acho que agora eu posso arrastear o caminho da dispersão. O rastro tem várias direções. Tenho que encontrar a certa. O rastro de vapor sobe aquele prédio. O rastro passa por esses prédios. O rastro entra nesses vãos. O que o Otto estava fazendo aqui? Deve ter alguma porta ou um alçapão por aqui. Nossa, que coisa fúnebre. Deve ter um jeito de acender as luzes. Viaja a luz. Nossa. O Otto estava usando isso aqui como base? O caos da prisão teria sido a distração perfeita para vir para cá. Bom e velho Rhino. Meu segundo russo favorito. McGargan. Vulgo Scorpion. Vulgo Louco. Mac doido. Velho Vulture. Já me enrolei com ele mais que com... A fonte de energia das asas do Vulture causaram câncer de medula espinhal. E o Otto está fazendo um tratamento experimental para ele. Electro. Esse é um curto-circuito. O que é isso agora? O Otto deve ter usado esse mapa para planejar. Mas está em branco. A não ser que eu não esteja vendo. Parece que o Otto está procurando pontos fracos na tecnologia da Sable. Norman. Parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele. Ele sorri para as câmeras. Recebe honrarias. E mantém a bota esmagando meu pescoço. Por que ninguém mais vê como ele é egoísta. E irresponsável. E perverso. Se pudesse ver o Norman que eu conheço. O homem por trás da máscara. Martin Lee. Não acredito que esse seja o mesmo homem que eu conheci. no Festa. Pelo visto, o Otto gravou mensagens para a equipe. Ah, Martin. Quando eu percebi que era você atacando o Osmore nas últimas semanas, fiquei chocado e triste. Mas... Quando a situação evoluiu, eu me senti inspirado. Você deu os passos que eu sempre sonhei, Martin. E os deu sem hesitar. Me sinto honrado por agora me unir a você rumo à verdadeira justiça. O Otto está agindo por ódio. O Otto está agindo por ódio. Alexei, eu acompanho sua carreira com grande interesse. O mundo te vê como um tolo simplório. Eu o vejo como um guerreiro com um coração de poeta. Eu sei que você deseja ser livre do traje de combate a que está preso. Me ajude a atingir o meu objetivo. E a liberdade será sua. O Otto desenvolveu um corrosivo para libertar o rino do traje. Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso. E o Otto levou só alguns dias. É raro eu admitir isso, Sr. Gargan. Eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa. Você se envolveu com indivíduos exigentes. Mas quando o serviço no reservatório estiver concluído, suas pendências financeiras também estarão. Otto Octavius não é nada menos que persistente. O maior sonho do Electro é virar energia pura. O doutor conseguiu modificar o colete dele para chegar um pouco mais perto desse objetivo. Adrien, que amarga ironia suas asas milagrosas trazerem tal horror ao seu corpo. Por sorte, agora você trabalha para mim. Quando o nosso trabalho estiver feito, o tratamento que eu desenvolvi irá curar você. Você não abandonará o mundo mortal ainda, meu amigo. Max, quando você me revelou o seu sonho, eu pensei que fosse maluco. Energia pura. Mas quando mergulhei no problema, eu descobri um meio de alcançar ambos os nossos objetivos. Eu prometo que quando terminarmos, você será energia pura. Ou chegará tão perto que a diferença será irrelevante. Lâmpada UV Lâmpada UV A Oscorp se alastrou pela cidade. Energia, comunicação, segurança pública. O Norman tornou sua empresa essencial e a energia... Parece que o Otto e o Lee têm mais história do que eu pensava. Há quanto tempo eles se conhecem? O Scorpion está ajudando o Otto em troca de uma ficha limpa. Antecedentes criminais e dívidas de apostas vão sumir. Antecedentes criminais e dívidas de apostas vão sumir. Antecedentes criminais e dívidas de apostas vão sumir. Não deu certo. Deve ter um jeito de acender aquela luz. Achei! Marcações ocultas. O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade. Ele está tentando destruir o Império do Norman, pouco a pouco. Quantos homens seriam necessários? Bom, vejamos. Primeiro, algum desastre. Um furacão, um terremoto ou uma epidemia. Depois, ataques direcionados à rede elétrica e sistemas de emergência da Oscar. Instaurar o caos da cidade. O povo vai ver a verdade sobre Norman. Só alguns homens. Não mais esses. Mr. Zex. Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp. E o que o Vulture está fazendo na Times Square? Não posso baixar a guarda. O Electro vai desativar as usinas da Oscorp. Faz sentido. O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa. Quem é o primeiro alvo? O Scorpion deve estar tentando envenenar o reservatório da cidade. Outra propriedade da Oscorp. O Lee está atrás do antissouro do bafo do diabo. Com uma coisa chamada Icarus? O Martin foi preso. O Norman parece satisfeito. Acha que está seguro. Ele nem imagina. Colocou todas as maçãs podres numa única cesta. Com o Martin na balsa. Junto com o Scorpion. Rhino. Pultr e Electro. Só um golpe já faria as maçãs descerem a ladeira rolando. Direto para a Oscorp. E para o Norman. É. Só um empurrãozinho. Acho que está na hora de amarrar as botas e subir essa ladeira. Icarus. É isso. Olá, Spider-Man. Nunca nos apresentamos direito. Eu sou... Otto Octavius. Não existe Icarus, né? Não. Martin não precisa de ajuda para conseguir o antissouro. Icarus foi só um truque para atrair você. Me atrair? Era uma carona. É tão bom trabalhar para um homem como Octavius. Tenho um plano B para o plano B. Pete? Você está bem? O que foi? O que foi? Eu sou o trânsito. Olha, o Lee vai atrás do antissouro. Temos que achar o laboratório do Bafo do Diabo antes dele. Estou procurando agora. Estou olhando todos os aparatos da cidade. Se o laboratório tiver registro, eu encontro. Que ótimo. Tá bom. Até depois, MJ. Deu errado? Enfraqueceu ele. Hora do plano B. Trabalho em equipe é lindo, né? Ajuda a atingir aqueles objetivos que atingirem. Vamos matar o Spider-Man. Isso foi quase bonitinho, Electro. Você cresceu muito na prisão, hein? Até aqui em cima. Posso chegar perto. Eu posso derrubar ele se eu acertar o transformador com a minha teia. Sabe que eu estou só brincando com você, né? E aí, Adrian, sou eu, Spider-Man. O que você está falando? Ninguém meide as minhas piadas. Nossa velha rixa acaba hoje, inseto. Rixa? Uma troca saudável. Nossa, eu entendi tudo errado na relação. Spider-Man! Eu vou quebrar você. Você entendeu! Entendeu minha piada! Se eu estou tão feliz, eu quase pararia de lutar. Forte! Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários. Incrível que é possível com trabalho em equipe, né? O vigor da sua juventude, a sabedoria da experiência. Uma ótima combinação. Toma óleo e água. Bora! Está precisando se alongar mais, Spider-Man. Está precisando se alongar mais, Spider-Man. Competente. E aí, você está me atindo? Não é fácil. E aí, você já está me atindo? Você está me atindo? Você está me atindo! Tranquilo, Fia! Ele não tem a menor chance! É, é, a gente consegue! De novo, odeio ser pessimista, mas acho que vocês estão avaliando a situação direito. Boa sorte! Bora, me fazer um estrago! Fia! 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 Fia. Fia! Não já era, falta um. O que você está ficando nessa dança aí? Dez? Vinte? Meses demais! Hoje vai ser sua última falsa! Você não vai fazer mais isso! O que houve? O Electro está de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com esta cidade, me ajudaria a expor o Osborne como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente, precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Norman ter o que ele merece. Odeio quando eles se juntam. Só preciso tomar um fôlego. Que horas são? Ai cara! Tenho que atualizar, Yuri. еры que conhece o corpo da Soscoاء. Ninguém pode muito melhorar como para ver isso. A partir da Premierdade, você teria que ver, e issoilate até o ponto já que ela vai ouvir. A partir do American vistoócante naquela série que conheceu um historão que desapareceu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Scorpion vai atacar o tratamento de água. Não sei do Rhino ainda, mas é algo na costa. Já é o suficiente para começar. E você vai atrás do Scorpion? É. A cidade já está no limite. Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta. Eu aviso quando tiver algum progresso. É um bom plano. Parece que aqueles mercenários sequestraram um executivo da Roxxon e colocaram um colete-bomba nele. Se virem você, ele morre. Tic-tac. Tenho que ser rápido e discreto. Tic-tac. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não O problema é pra lá. Oh, eu tinha que tentar. Algo em ação. Olha a bomba. Cuidado. Reda-se agora. Reda-se agora. Reda-se agora. Reda-se agora. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A estufa é ali. Deve ter grita alba dentro da estufa. Está ali. Deve ter grita alba dentro da estufa. É você, Secretsafe. Onde foi parar? Isso é real ou é a minha mente? Pode ser os dois. Doutor? Isso são só as alucinações piorando. Você aguenta isso. Doutor? Você parece... Como antes da interface neural afetar a minha mente. Minhas obsessões sempre existiram. Mas a interface permitiu que elas me dominassem. Tenho que consertar isso. Consertar você. De algum jeito. Olha que talba ali. Eu preciso de uma antitoxina para fazer um antídoto permanente. Numa das estações de pesquisa do Harry estava desenvolvendo uma atropina sintética. Eu tenho que ir lá rápido. Caldas de esforneão gigantes. Que lindo. Valeu, cérebro. Como está, Spider? O pânico está se espalhando pelo seu corpo. Scorpion? Como você conseguiu esse nome? Sempre pergunto as coisas interessantes. Como eu estou te ligando? Se eu estou te ligando, talvez sejam só os gritos desesperados do seu cérebro morrendo. Real ou não? Vou procurar a espécie. Vou atrás de você, Merlin. Graças a palavra do Cedinho. Devista se perseguindo ilusões. Na estação de pesquisa é ali. Preciso na atropina. Eu vou entrar na estação. A atropina está logo ali. A atropina sumiu. De novo, não. Tarde demais. Assim como foi tarde demais para me ajudar. Você não é assim, doutor. Claro que me ouve. Meu lado, os álbios do senhor não julgavam em conveniço. As partes que foram suprimidas. Mas você ajudou a me libertar das amarras. Para de fugir de mim. Me deixa tentar. Para de fugir de mim. Me deixa tentar. Não quero nada de você. Você é um fracasso. A vida. O amor. Na carreira. Você só causa dor. Não, para. Eu não vou desistir de você. Fazendo anotações. Roubando. Eu sou seu amigo. Ali. A atropina. Eu peguei a atropina. Agora é só preparar o antigo. Pelo visto, vou voltar para o laboratório. Ainda entre nós? E quase curado. Desculpa estragar os seus planos. Ah, idiota. Me esqueça. Ou devem alguma surpresa guardarão para você. A gente se vê logo, logo. A gente se vê logo, logo. De algum jeito. Mas estou ficando sem tempo. Tenho que fazer o antídoto. Finalmente. O lav... Acho que não. Agora vou testar no meu domínio. Você é igual ao Osborne. Quer roubar a minha genialidade. Tudo que acontece agora é culpa sua. Eu sabia... Acho que eu estou esquecendo de você. Scorpion, você é real? Eu aberto. Eu vou te... Outra alucinação. Pelo menos a versão imaginária era frágil. Não vai pegar o plac. Não vai pegar o plac. Agora eu sei que você é o veneno. Ele está aí. Você é um lixo. Você sempre vai ser solvido. Seria melhor. Eu não sei se sabe. Bom, só mais alguns. Todo mundo que você conhece sofre. Percuma obrigação pra os na internet. Derruba um, vou de outro lado. Se eu fosse seu tio... Espero que tenha sido útil. Mal consigo ficar de pé. Aquela é a centrífuga que eu preciso. Finalmente. Está acabando. Acho que deu certo. Onde foi parar o meu traje? Acho que a descontaminação foi longe demais. Acho melhor eu me vestir. Bem melhor. Vamos seguir em frente e esquecer que isso aconteceu. cartridge de errado. Temね. Tiesur Gimbal. Antônio. Tiesa. goin hydras. Tiesar. Tiesar. Tiesa. Tiesar. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.